Loucona de bala na mó brisa A safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tá daquele jeito, louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Esse é o NTV sinistro O ar extra do momento Vou tacar confusar no xericão dessa moça Vou tacar no xericão dessa moça Vou tacar confusar Vou tacar no xericão dessa moça Vou tacar no xericão dessa moça Deu um gole na água colorida Já tá daquele jeito, louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar confusar no xericão dessa moça Vou tacar no xericão dessa moça Taca-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-p Ela dá pra tropa do pivete, que é a tropa da rua da feira Quando ela me vê no bairro, com a R na bandoleira Todo final de semana, ela brota no baile da rua da feira Então vai safada, brota na rua da feira É a tropa do pivete, de glock de roupa, de glock de roupa, na bandoleira Esse é o MP sinistro, ela tá na rua da feira É a tropa do pivete, de glock de roupa, na bandoleira Bota a tropa do pivete, bota a bala pra culo Bota a tropa do pivete, bota a bala pra culo Pai da chinelo, desespero, bateu o medo E eu tô na cacata Eu tô de glock rajada, brota pra tu ver Se tu brotar, cê só brotar Se tu brotar, cê só brota na boca Vai sentar na vara Aqui no plantão vai ser só brotada O bandido, bandido, só no clima, esse vai ouvir Ah, no bloc do pivete, ah, no bloc do pivete É o chatinho do pivete, é o chino invalida É o chatinho do pivete, é o chino invalida É o chatinho do pivete, é o chino da rua da feira Esse é o N.P. de um sinistro O astro do momento Eu me gostava de putaria Gostava de envolvido Por isso que não aguento Pede pra foder comigo Por isso que não aguento Pede pra foder com uma lupa Tua amiga que não lhe ama Voltar atrás Tua feita safada demais Terminou comigo Mas sempre volta pedindo Mas você conserta sem recado Ela gosta de putaria Gosta de envolvido Por isso que não aguento Pede pra foder comigo Ela gosta de putaria Gosta de envolvido Por isso que não aguento Pede pra foder comigo Esse é o N.P. de um sinistro O astro do momento Só tô de cancha wir beijos do bairro si tu deixe de te dar checa na outro local tu vejo as pernas e essas entregar o meu nome já falou o bairro é um barco mas que é jogada se não morrar o bairro é um barco pp pp tá cheiro pp tp tp se a gente tp as pp at 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 A tampa do pipete, a tampa do pipete, na China e na China Sarra no meu aparte Viu o padrão de preto e sua pessoa jogar A tampa do pipete, a tampa do sinal Eu no baile aqui da China, tudo começou Aqui no baile da China, na China, na China, na China, na China No baile da rua da Fê, no baile da rua da Fê A China, na China, na China, na China